olá pessoal bem vindo aqui a mais um vídeo hoje hoje é um vídeo rápido a gente vai mostrar pra vocês que como que como fazer um hard reset no motorola moto g5 a esse modelo aqui é o modelo x t 16 72 bom é no caso às vezes você esqueceu a senha do aparelho precisa recetar ou então você precisa fazer um rádio de 17 só por voltar aos padrões de fábrica também né então esse é motivo do vídeo vamos lá pessoal antes de iniciar o vídeo lembrando que esses esse procedimento irá apagar todos os dados do seu celular então caso você tenha alguma coisa importante você tem que ter um backup desse conteúdo bom vamos lá então bom pessoal primeiramente vamos aqui apertar o volume menos mais o botão power por três segundos tá bom então aqui ó volume menos botão power segurar aqui ó volume menos botão power 123 pode soltar aí agora pelo volume menos você desce até a opção recovery mode vamos ver aqui vamos ver aqui restart bootloader recovery mode tá bom gente se dá pra dar um foco aqui ok aqui aqui você confirma pelo botão power e aguarde tal então confirmar pelo botão power e aguardar bom agora ele entrou nessa telinha aqui ó que tem o o android aqui escrito nenhum comando que que você vai fazer agora você vai apertar o botão power e aguardar o botão power mais o volume mais na sequência você vai soltar o volume mais e depois soltar o power tá bom vamos lá então ó power mais volume mais solta o volume mais solta o volume mais solta o power tá bom bom nessas opções aqui novamente pelo botão de volume ó no caso aqui o volume menos nós vamos descer até a opção o wipe data factory reset tá bom então aqui ó wipe data factory reset apareceu em vermelho aqui uma mensagem ó né ó que se o telefone ele é recetado você vai precisar entrar com as informações da sua conta google então esse procedimento ele não apaga a conta google você vai ter que ter os dados da conta google para entrar novamente no aparelho tá bom agora que eu estou na opção aqui wipe data factory reset eu vou confirmá-la com o botão power aqui ó wipe all user data né então para limpar todo o conteúdo dos usuários todos os dados dos usuários sim ou não então você um volume menos vai parar sim confirma novamente no power agora você vai na opção user data mais personalize personalized content dá um ok aqui confirmando no power espera um pouquinho o ipin né tá limpando tudo bom retornou que é o nosso menu agora eu vou na opção que já está ele já aparece que na opção reboot system now tá só descer vocês verem melhor tá vendo ó disse a primeira ó vou voltar reboot system now seleciono ela confirmo com o power ok aqui agora essa parte demora mais um pouquinho como aqui adiantar um pouco o vídeo aí ok pessoal retornou né então aqui selecionamos só o idioma que o português brasil se for o seu caso iniciar deixa eu colocar aqui a senha nossa aqui nosso wi-fi a senha nossa aqui nosso wi-fi vou selecionar configurar como novo tá um celular novo bom então pessoal nessa etapa aqui ó então você clica em usar minha conta do google e aí você coloca o seu usuário e a senha da sua conta do gmail tá bom aí vai dando próximo avançar avançar e pode começar a utilizar o celular novamente tá bom um abraço e até o próximo vídeo aboneço 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 Obrigado.